Quando acontece um evento dessa magnitude, e a gente precisa entender o tamanho desse atletiba, é um atletiba que vai ser lembrado daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, então é um evento muito grande, o nosso trabalho, o nosso dever aqui como comunicador é tentar encontrar as palavras certas para definir esse jogo. Porque é um jogo diferente de todo o restante do campeonato brasileiro. É um jogo que tem uma bagagem emocional única. No pré-jogo eu falei, é clássico, é uma rivalidade histórica e precisa ser respeitado como tal. E buscando as palavras certas para trazer aqui para vocês, para a gente analisar esse jogo como um todo, a primeira palavra que eu quero trazer é hierarquia. Hoje o futebol paranaense tem hierarquia. Independente do passado, independente do que quiserem falar do lado de lá, existe um time enorme no futebol paranaense e existe um time médio que cada vez se apequena mais no futebol paranaense. O Atlético, a cada vitória no final do jogo contra o Curitiba, ele fala Se resuma a sua insignificância. Você pode lutar, você pode jogar o seu máximo, mas no final das contas, quem fica com a vitória é a gente. No final das contas, quem fica com a vitória é o Atlético. Vocês precisam respeitar o maior clube do estado e ele é vermelho e preto. E essa hierarquia no futebol paranaense, eu acho que ela fica maior. A cada jogo que o Atlético disputa, não só clássicos, mas ninguém no futebol paranaense pega Inter, pega Flamengo, pega Libertar e sai ganhando um atrás do outro. Quem faz isso no futebol paranaense é só o Atlético paranaense. Quando chega no clássico, não tem como não se provar o maior clube do estado. Não tem como não se provar a instituição de futebol mais relevante do estado do Paraná. E mais uma vez, o Atlético, ele conseguiu se provar. Mais uma vez, o Atlético, ele bateu na mesa e falou Rapaziada, aqui é Atlético paranaense. Independente do que gritaram do lado de lá, aqui é Atlético paranaense. E o futebol do Paraná tem um grande time. Não tem vários. Tem um grande time. E outra palavra que eu quero falar, além de hierarquia, é comprometimento. Porque essa semana a gente teve uma porrada muito grande em ambos os clubes, inclusive, em relação à falta de comprometimento de alguns jogadores com a camisa, com a instituição. Jogadores que se propuseram a vender o seu desempenho para apostadores, ao invés de se dedicar ao máximo pensando no melhor do Atlético. E eu falei que os jogadores do Atlético precisariam correr muito para, de certa maneira, recuperar uma credibilidade, já que a gente viu Brian Garcia e Pedrinho acabarem, de certa forma, criando um gigante ponto de interrogação entre a torcida do Atlético, entre o consumidor de futebol e esse elenco. E, assim, no dia que os jogadores são afastados, a gente vê uma grande vitória no Beira Rio. Uma vitória que não acontecia há 25 anos. Na semana que a gente soube que os caras foram demitidos, a gente vê esse elenco do Atlético correndo até o final. E eu quero falar de um personagem específico nesse jogo como um todo, que é o Eric. Que é o Eric que se enrola ali no segundo gol do Curitiba. Que é o Eric que perde uma chance clara, uma chance que a gente já poderia ter virado o jogo no melhor momento do Atlético, que foram os 15 minutos iniciais do segundo tempo. Então, assim, era um Eric que estava caminhando para ser o vilão do jogo. E, no final das contas, é um Eric que acaba como herói da partida, porque se dedicou até o minuto final, rouba a bola, toca para o Canobio. E o Canobio faz o gol e a reação do Eric foi muito legal. Caiu nas lágrimas, chorou, desabafou e o Atlético sai com essa vitória. O Atlético se mantém na parte de cima da tabela. Não está mais no G4, porque o Cruzeiro passa a gente ali pelos critérios de desempate. Mas estamos com 12 pontos, cada vez mais próximos da liderança do campeonato, já que o Botafogo perde para o Goiás e o Curitiba, nosso maior rival, onde ele está acostumado no Campeonato Brasileiro, que é completamente afundado na zona de rebaixamento. Agora, falando um pouco sobre o jogo, a proposta dos dois times estava muito clara. E o Atlético, depois de um jogo, onde ele tem os dois tempos mais posse de bola contra o Internacional, ele tinha o desafio de propor o jogo contra um Curitiba, que, pela sua escalação, já estava muito claro que a proposta era se defender, acelerar. Se defender, acelerar. Se defender, acelerar. Só que o Curitiba, enquanto teve fôlego, principalmente no primeiro tempo, o Curitiba conseguia pressionar muito bem o Atlético. O Atlético até mete uma bola na trave com o Christian logo no começo do jogo, depois da jogada do Vitor Roque. E, assim, logo depois daquilo, o Atlético começa a ter dificuldade com os encaixes do Curitiba, muito vigor físico ali para compactar as linhas e evitar que o Atlético recebesse entre linhas, evitar que o Atlético jogasse pelo centro do campo. Porque era muito óbvio, também, na escalação do Atlético, que o Atlético optaria jogar por dentro, já que não entrou em campo com nenhum ponta. E, no primeiro tempo, o Curitiba conseguiu anular a gente por dentro, a gente não conseguia ver o Terence desenvolvendo bem, a gente não conseguia ver o Pablo desenvolvendo bem, isso acabou provocando muitos erros. E você tinha um pouco mais de jogo com o Christian e o Fernandinho quando eles voltavam um pouco mais para ficar fora dessas duas linhas de pressão do Curitiba mais perto do gol adversário. Então, o Curitiba expulsava o Atlético de perto do gol, o Atlético não atacava tão bem com o Kelvin e com o Fernando, e o Curitiba estava nessa. Roubava, acelerava, roubava, acelerava, roubava, acelerava, até que, numa acelerada, no lado esquerdo deles, onde tinha mais capacidade técnica, tanto com o Jamerson quanto com o Marcelino Moreno, o Pablo deu muito espaço, e a gente tinha falado desde o jogo contra o Libertá, que entrar com o Pablo pelo lado é natural, correr esse tipo de risco, o Pablo acabou dando muito espaço, a gente acabou sofrendo gol, e foi um resto de final de primeiro tempo extremamente inoperante do Atlético, onde o Atlético não conseguiu levar perigo ao gol do Curitiba, sabe? Então, ficou aquela sensação. Será que a gente vai recuperar de novo no segundo tempo? Porque esse primeiro tempo, como um todo, foi muito ruim, e é natural, é tranquilo dizer. A gente foi anulado no primeiro tempo pela estratégia do Curitiba. Fechava o centro, a gente atacava pouco pelo lado, não conseguia construir muita coisa, sabe? Começa o segundo tempo, logo o Atlético faz um gol, de que maneira? Atacando pelo lado. O Atlético, que tentou atacar muito de dentro pra fora no primeiro tempo, começou atacando de fora pra dentro, e sai o gol. E sai o gol, logo depois o Atlético toma conta do jogo, muito a partir do Fernandinho. Fernandinho foi um ponto-chave ali pra fazer o jogo circular, pra que o Atlético começasse a construir mais chances, mais oportunidades, e o Atlético começou a construir mais chances, mais oportunidades. Teve um chute do Pablo, que o Gabriel dá rebote, o Eric acaba perdendo, uma boa jogada do Vitor Roque, a bola sobe pro Pablo e tal, e aquela chance deu um gostinho muito negativo, e logo depois teve uma cabeçada também, que o Vitor Roque poderia ter feito o gol, se desviasse uma cabeçada. Não lembro de quem, a bola acaba sobrando no segundo pau pro Vitor Roque, o Vitor Roque não consegue... não consegue chegar. Desculpa, rapaziada. Acabei engasgando aqui. Muita coisa pra falar. Deixa eu tomar um golinho d'água. E o Vitor Roque, ele não consegue chegar. Aí o que que acontece? O Atlético continua com a bola, a pressão do Curitiba, ela volta tentando tomar conta do jogo, então, uma pressão que subia um pouco mais, uma pressão que ocupava o campo de ataque um pouco mais, e a gente viu o Curitiba roubando uma bola, acelerando, e num bonito contra-ataque, chegando ao segundo gol. Naquele momento, parecia que o Atlético não conseguiria retomar a vantagem indo pra cá, parecia que o Atlético ia acabar perdendo pontos. A gente tava torcendo pro empate acontecer, o Atlético tentava circular a bola, não funcionava muito, o Curitiba corria muito, fechava muito bem os espaços, até que o Paulo Turre, ele opta por dois jogadores que foram muito bem no Beira Rio, que também acho que seja o momento-chave do jogo, que é a entrada de Canobi e William Bigode. Que foram fundamentais pra nossa vitória no meio de semana, e os dois foram fundamentais pra vitória no final de semana também. Vamos lá ter aí o que acaba entrando na área, o Vitor Roque, ele é fundamental num toque, que ele acaba ajeitando ali pro Bigode. O Bigode empata o jogo, e naquele mix de euforia, a gente acreditando, vai dar, vai dar, vai dar. O Atlético acaba até perdendo algumas chances ali, o Gabriel faz uma cera, o Curitiba fez muita cera, muita cera mesmo, tentou matar o ritmo do jogo, tentou que o jogo acabasse o mais rápido possível, durante todo o segundo tempo. E numa jogada ali, depois de uma cabeçada pra frente do Thiago Eliano, se eu não me engano, o Bigode dá uma desviada, o Eric, ele insiste até o final, rouba a bola, toca pro Canobi. E o Canobi acaba fazendo o gol da virada, numa virada que aconteceu muito no coração, uma virada que aconteceu muito na personalidade dessa equipe, uma virada que aconteceu muito na construção desse Atlético. Esse Atlético, desde 2018, ele é formado pra ser um clube grande. O amadurecimento que esse clube ele teve, esportivamente, futebolisticamente, não é um amadurecimento comum. É um amadurecimento de time grande, acostumado com o jogo grande, acostumado a vencer. Então, assim, o Curitiba, ele precisa soar muito, 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 pra chegar no nível do Atlético. O Atlético, ele não ganhou esse jogo, hoje, o Atlético ganhou esse jogo contra o Boca, contra o River, contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Vragantino, contra o Penharol. Então, é a construção de um Atlético muito forte, que não desiste, que luta até o final. Construção de um Atlético que briga por títulos, construção de um Atlético protagonista no Campeonato Brasileiro, que tá na parte de cima da tabela, sabe? Alívio pra Paulo Turra, alívio pra torcida do Atlético, e, mais uma vez, um Atletiba é decidido nos minutos finais. Agora, a gente vai pro nosso famoso Top 5, pra falar de cinco grandes jogadores, que foram muito bem no jogo de hoje. E, cara, cinco, assim, falar de cinco caras é difícil, porque, é, tem mais nomes, assim, mas eu vou começar em quinto pelo Vitor Roque, pela, cara, criou uma chance pro Pablo ali no, no segundo tempo, que o Pablo quase fez o gol, é, quase fez um gol ali também naquela jogada de bola aérea, participa do segundo gol do gol de empate, então, vou botar o Vitor Roque em quinto, não foi um grande jogo, mas eu acho que, de maneira geral, o Vitor Roque ajudou. Em quarto, eu vou botar o Fernando, acho que o Fernando pela assistência, mas, como um todo, eu acho que fez um jogo muito bom, assume nossa lateral esquerda, com total autoridade, aumentando o nível do que a gente estava acostumado com o Pedrinho, jogando mais que o Pedrinho, fazendo uma partida, é, sólida pra cacete, dando assistência, explorando o corredor, coisa que a gente via muito pouco o Pedrinho fazer, e eu acho que essa comparação é impossível de não ser feita, então, queria destacar o Fernando. Em terceiro, é, vou botar o Canóbio pelo gol, acho que até entrou bem, movimentando ali, tentando explorar um pouquinho em profundidade, algo que a gente não teve durante o jogo, é, jogar com o Pablo e Terence pelos lados, tirou muita profundidade do nosso time, e o Canóbio entrou ajudando nesse sentido, então, terceiro, o Canóbio, em segundo, eu vou botar o William Bigode, que, acho que foi bem também, tá, acho que entrou, fez o segundo gol, participa da construção do terceiro gol, já tinha ganho algumas divididas, o Bigode, ele vai ganhando moral, mais como um segundo atacante, do que como um ponta, mas, em algum momento, acho que a gente pode ver essa dupla, Bigode e Vitor Roque, jogando juntos, de verdade, e pra terminar, acho que o melhor do jogo foi o Fernandinho, pra variar, bola passou muito por ele, ele conduziu muito o Atlético, pra vitória, é, assim, acho que se não fosse o Fernandinho, até em questão de espírito, o Atlético não teria vencido o jogo, é, é o nosso ritmista, é, é onde a bola passa, se sente confortável, então, esse é o meu top five, poderia falar de Eric, poderia falar de Christian, poderia falar, é, de Pedro Henrique, que fez um bom primeiro tempo, de Thiago Heleno, que fez um bom segundo tempo, é, mas assim, acho que esses são meus principais nomes, Vitor Roque, Fernando, Bigode, Canóbio e Fernandinho, esse é meu top five, belíssima vitória, e repito, hierarquia, o futebol paranaense, tem um grande time, e ele se chama, Clube Atlético Paranaense, tá bom? De resto, como fez o nosso querido Pablo, chora, coxarada.